Como que a gente pode evoluir no consumo consciente? Eu acho que é buscando mais significado nas coisas que você sempre fez, porém só com o usufruto físico, material, sem significado. Aí sim eu acredito que vai entrar uma onda de desejo, de prazer, de fazer as coisas do jeito mais inteligente, de um jeito mais bem informado. Somos parceiros da Catu há muitos anos, e é gratificante ver como é que a Catu tem promovido o debate, as discussões sobre o uso consciente. Mais do que promover o debate, discussões sobre o tema, chegou o momento de agir. O mundo não pode mais esperar, e é necessário criar a consciência coletiva, uma mudança do comportamento de consumo para que a gente possa criar esse mundo tão sonhado por todos nós. E o Catu tem um papel fundamental nisso, e a nossa parceria é uma parceria realmente de muito sucesso.